Bom dia, boa tarde, boa noite Amigos aqui do canal, tá ligado? Hoje eu estou aqui para passar para você uma nova transformação ou atualização, como você queira Do nosso Azebox Mosca Bravíssimo ou Twin para Phantom BIOS HD em SKS Aquele sistema de LNBF duplo ou duas antenas Pessoal, eu estou deixando aqui embaixo o link do arquivo para você fazer a atualização Caso você ainda não saiba como fazer essa atualização, é só procurar aqui no nosso canal Tá ligado? Algum vídeo tutorial, temos vários aqui que informa você como fazer a atualização Daí é só você pegar o arquivo que está aqui, que é o mais atualizado E fazer a sua transformação de Azebox Mosca Bravíssimo ou Twin em Phantom BIOS HD Em SKS, certo? Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo tutorial Lembrando, se você gostou, dê o seu joinha E também se inscreva e indique o nosso canal para que o mesmo possa fortalecer e crescer Para que possamos ajudar Um abraço a todos e até o próximo vídeo tutorial